Oi gente, aqui é a Prof. Duri, nós vamos falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato, ainda pré-modernismo, a gente falou de Augusto dos Anjos, falamos sobre Lima Barreto e agora Monteiro Lobato. Muito significativo, tenho certeza que esse nome não é estranho a todos vocês, ele ficou muito conhecido por conta do Sítio do Picapau Amarelo. Talvez alguns de vocês o conheçam também pela criação da personagem Jeca Tatu. Se não conhecerem, conversem com os pais de vocês ou com os avós, tenho certeza que eles já assistiram algum filme em que o Mazzaropi interpretou o Jeca Tatu no cinema, e é muito engraçado, inclusive recomendo. Gente, esse é o Monteiro Lobato com 22 anos. Preciso falar para vocês que Monteiro Lobato não foi apenas escritor, ele foi tradutor de números clássicos, porque ele tinha uma editora, então ele fazia essas traduções e por meio da editora dele, ele vendia esses livros, comercializava esses livros no Brasil. Então, ele sim, encarava a literatura como um bem de consumo, ele foi a pessoa que fomentou a literatura nessa época e está ótimo, não tem problema nenhum. Isso não impedia de ter essa visão aqui da literatura. Olha só o que ele disse, Tentei arrancar de mim o carnegão da literatura, impossível, eu só consegui uma coisa, adiar para depois dos 30 o meu aparecimento. Literatura é cachaça, licia, a gente começa com cálice e acaba pau d'água na cadeia. Então, lembrando, Monteiro Lobato não foi apenas um escritor, ele foi responsável pela fomentação literária no Brasil em sua época. O Monteiro Lobato ficou amplamente conhecido no Brasil por meio de sua obra chamada Urupês, que foi publicada em 1918. Mas para você entender bem o que foi Urupês, eu preciso te contar algumas coisas. Em 1914, o Lobato tinha herdado uma fazenda do seu avô, se eu não me engano, e assim, seus projetos administrativos não deram muito certo, e ele culpabilizou o caboclo, o trabalhador rural lá, por todos os problemas em que ele enfrentou. Então, ele chegou a publicar um artigo, nesse ano, em 1914, chamado A Velha Praga, em que ele chama, dentre outras coisas, o caboclo de piolho da terra. Isso porque, na época, muitas teorias raciais estavam percorrendo o mundo, discutia-se muito essa questão, então o Lobato acreditava que o caboclo era do jeito que era, porque ele queria, porque era a sua raça que era ruim, entre aspas, essa era a visão dele. E, em 1918, então, ele vem e publica o Urupês, e a gente vai ler o Urupês e perceber, vocês vão ter que fazer a leitura, inclusive, que ele mantém essa visão do caboclo. Quem fala do caboclo ali, a gente chega a dar raiva do Monteiro Lobato, que é uma visão totalmente culpabilizante do caboclo em si. Ele é do jeito que ele é porque ele quer, e sempre vai ser assim. Urupês, para você ter uma ideia, significa, é um tipo de fungo, que dá numa madeira que está em decomposição, então olha o título do conto. Então, isso foi em 1918. Urupês, na verdade, ele é um livro de contos, e um dos contos se chama Urupês. Então, além de ser o nome do livro, é o nome do principal conto que figura essa obra. Então, o sucesso inicial de Lobato foi com Urupês em 1918, histórias sobre a vida rural, inspiradas em sua experiência como proprietário de uma fazenda perto de São Paulo, na qual ele apresentou o Jeca Tatu, o indolente caipira, que representava atraso e ignorância no campo. Essa era a visão dele. Mais para frente, Monteiro Lobato muda a sua visão, e ele começa a escrever e mostrar para a sociedade que o caboclo não era assim por uma questão racial ou porque ele queria, ele era assim por conta do meio em que ele vivia, por causa da falta de assistência, o caboclo estava ali sem assistência alguma, então como que as pessoas queriam que ele mudasse se não havia nenhum tipo de oportunidade, ou se ele não tinha acesso a nada, nem a saúde, nem a educação, então esse ciclo se manteria, mas não porque o caboclo queria, e sim pela falta de assistência que ele passava. Então, eu não vou passar para vocês, mas eu vou colocar o link, o Jeca Tatu foi um personagem muito famoso, principalmente porque eles transformaram em filme, e muitos filmes foram feitos e interpretados por esse ator aqui, Mazaropi, e ele, na verdade, quando a gente pensa em Jeca Tatu, a gente pensa no Mazaropi, porque ele fez inúmeros filmes em que ele interpretava o Jeca Tatu. Então, eu não sei, a minha mãe, meu Deus, ela ama o Mazaropi, ela não fala o Jeca Tatu, ela fala o Mazaropi. Então, ele ficou bastante conhecido por conta disso, conversem com seus pais aí, avós, vocês vão ver que eles conhecem bem essa personagem, se você não conhece, te convida a conhecer por meio do link, pelo menos que a prof vai pôr aí, porque é muito engraçado, vale a pena, tá? Além do Jeca Tatu, o Monteiro Lobato criou o Sítio do Picapau Amarelo, mas ele não iniciou já com o Sítio do Picapau Amarelo, a sua primeira obra, na verdade, foi A Menina do Narizinho Arrebitado. Gente, por que isso é importante? Até então, a literatura que chegava no Brasil era uma literatura importada, era a tradução de uma cultura que não era nossa, quando o Monteiro Lobato dá um basta nisso e começa a produzir uma literatura que nos representa, onde a gente encontra a nossa cultura, onde a gente se identifica, isso é muito significativo, ainda mais para a criança. Então, o Monteiro Lobato escreve e publica A Menina do Narizinho Arrebitado, 1920, 1921, mais ou menos foi o ano da publicação, essa foi a primeira capa, essa aqui também foi de outra edição, em 1922, bem no ano da Semana da Arte Moderna, que a gente vai ver o próximo conteúdo em literatura, aqui em 1928, e aqui em 1982 parece que há uma reprodução da mesma capa. Gente, o que até hoje faz surgir inúmeros debates a respeito da obra de Monteiro Lobato, voltado à literatura infantil? O Monteiro Lobato, ele viveu numa época e nós vivemos em outra, é óbvio, eu sei que alguém deve estar pensando que é óbvio, sim, mas eu preciso falar isso, porque o que era, de repente, preconceito hoje, talvez na época não fosse por conta da escravidão, por conta das questões da exploração do trabalho do negro mesmo, a visão que se tinha de mundo na época, então as pessoas se questionam, a obra de Monteiro Lobato, que até hoje chega para as nossas crianças, na nossa escola, a gente tem programas de TV, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a obra na íntegra, não adaptações, deve ser revista? As marcas de preconceito racial devem ser retiradas? Deve ocorrer um apagamento dessa visão do autor, por conta de que, hoje em dia, inclusive, é crime? São questões que até hoje são discutidas, pessoas que são totalmente contra qualquer tipo de preconceito, acreditam que não deve ocorrer o apagamento, porque apagar o que está registrado, seria fazer de conta que não se, seria ignorar a luta que teve todo esse tempo em busca de igualdade, então eles acreditam que deve ser mantido e que deve haver uma mediação por parte do professor ou de quem for oportunizar para uma criança a leitura dessa obra. E eu, gente, eu que li Tom Sawyer, posso dizer para vocês que essas marcas da escravidão estão presentes na literatura infantil mundial, e eu li com oitavo ano, o ano passado, Tom Sawyer, e eu não pulei essas partes, só que quando chegava nessas partes que marcavam o preconceito, eu parava e aproveitava o que estava sendo dito ali para questionar, para provocar reflexão, então a maioria das pessoas pensam que é dessa forma que tem que ser feito, ao mesmo tempo que tem pessoas que acham que tem que ser retirado, que uma criança não tem que ter acesso a uma obra em que vai falar do jeito que vocês vão ver aqui, preste atenção. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos, coitada, bem no fim da vida, que está e trêmula e cata cega, sem um só dente na boca, jururu, todo mundo tendo a dela, que tristeza viver sozinha no meio do mato, pois estão enganados. A velha vive, feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe, que lá mora desde que nasceu, menina morena, de olhos pretos como duas jaboticabas, a reinadeira até ali, e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim, tem apelido, iaia, nenê, maricota, nada disso, seu apelido é narizinho rebitado, não é preciso dizer porquê, além de Lúcia, existe na casa, a tia Anastácia, uma excelente negra de estimação, e mais, a excelentíssima senhora, a dona Emília, uma boneca de pano, fabricada pela preta, e muito feiosa, a pobre, com seus olhos de retrós preto, e as sobrancelhas tão lá em cima, que é ver uma cara de bruxa. Gente, então, e aí? Quero que você reflita, atividade vai ser com base nisso? Você concorda, por exemplo, que você acha que tem que haver um apagamento, desses termos da obra infantil de Monteiro Lobato? Ou não deve ser apagado, isso tem que estar presente, para mostrar que houve uma luta, que não foi jogar um pozinho mágico, e as pessoas reduziram o preconceito, não, houve toda uma caminhada, o que você acha a respeito disso, eu preciso que você vá construindo, essas ideias, não só a respeito da questão racial relacionada ao negro, mas também ao caboclo, tá? Então, o Urupês, gente, quando foi publicado em 1918, ele entrou em cinco edições, então, cinco edições foram feitas, gente, cinco, é bastante coisa, e Narizinho, né, vendeu 50 mil e 500 cópias, 30 mil das quais foram distribuídas para as escolas do estado de São Paulo, gente, uma frase que eu gosto dele, um país se faz de homens e livros, Lobato tinha uma atitude comercial obstinada em vender, gente, olha como ele foi visionário, hoje em dia é exatamente isso que a gente tem, escute isso aqui, Lobato tinha uma atitude comercial obstinada em vender livros, que ele via como objetos comerciais, que podiam ser vendidos como outros bens em diversos pontos de venda, livro não é o gênero de primeira necessidade, é sobremesa, tem que ser colocado embaixo do nariz para provocar golodice, olha o que ele disse, não é verdade? Hoje em dia a gente vai no mercado, tem lá livro para ler, a gente vai no posto de gasolina, lá na loja de conveniências, tem livro para vender, olha essa visão dele, como ele foi para frente da sua época, muito certo, ele conseguiu aumentar os pontos de venda das suas obras, de 40 pontos de venda, o número total de livrarias que tinha no Brasil na época, para 1.200 pontos, incluindo farmácias, açougues vendiam suas obras, ele inovou em termos de apresentação visual também do livro, e foi responsável por capas muito mais atraentes do que as maçantes capas amarelas, sem características que se seguiram às importações francesas, então ele também inovou na questão estética da obra. Então gente, uma característica importante do Monteiro Lobato, é que ele queria que a nossa literatura tivesse a nossa cara, e também que não fosse restrita à literatura francesa, que era dominante na época. Então ele abriu as portas da sua editora para a literatura do mundo inteiro, então ele trouxe para a gente literatura alemã, russa, escandinava, anglo-americana, e obras importantíssimas que estão no nosso imaginário, como o Peter Pan, eu não li ainda, só tenho o Peter Pan como filme, Alice no País das Maravilhas, eu li duas vezes, gente, é sensacional, recomendo que vocês leiam, não é para criança, na verdade, na minha opinião, nunca será para criança, Robinson Crusoe, também não fiz a leitura, Tom Sawyer, sou apaixonada pelas aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, que é uma personagem do Tom Sawyer, que depois ganhou a sua própria obra, e as viagens de Gulliver, que eu não encontrei aqui, a capa original, todas essas capas que eu trouxe para vocês, vamos ver aqui, são capas originais da editora do Monteiro Lobato, que representam a sua tradução, pode ver embaixo, legal, das viagens de Gulliver eu não encontrei, então, gente, toda a literatura que foi produzida, inclusive para criança, ela não era escrita no nosso português, daqui, no Brasil, ela era escrita em português de Portugal, e o Monteiro Lobato, ele acreditava na nossa língua, numa língua que representasse o nosso país, tá, ele achava que tinha que romper essa dependência com Portugal, e desenvolver a nossa língua, a língua brasileira, separada, adoro essa frase dele, que diz assim, quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê, acho incrível, fechei nesse momento, um romance de Lima Barreto, Isaías Caminha, é dos tais legíveis de cabo a rabo, romancista de verdade, amanhã vou assinar com ele, contrato para a edição de um livro novo, Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, cujos originais, já estão aqui, a letra é infamérrima, irregularíssima, há trechos em que o autor, positivamente cambaleia, e outros em que para, para destripar o mico, mas quanto talento, e do bom, vamos lembrar que o Lima Barreto, ele trouxe uma literatura, que também representava a fala, do Brasil nosso, então claro que caiu no gosto, do Monteiro Lobato, aqui é um texto, do Monteiro Lobato, que eu trouxe como exemplo, que eu gosto, eu acho muito bonito, que diz assim, pé no chão, fica no extremo da rua, o grupo escolar, de modo que a meninada, passa e repassa, a frente da minha janela, notei que muitas crianças, sofriam dos pés, pois traziam um no chão, e o outro calçado, perguntei a uma delas, que doença de pés é essa, é bicho arruinado? o pequeno baixou a cabeça, com acanhamento, e depois confessou, é economia, compreendi, como nos grupos, não se admitem crianças, de pé no chão, inventaram as mães pobres, aquela pia fraude, um pé vai calçado, o outro, doente de imaginário, mau crônico, vai descalço, um par de botinhas, dura assim por dois, quando o pé de botina, em uso, fica estragado, transfere-se a doença, de um pé para o outro, e o pé de botina, de reserva, entra em funções, destarte, guardadas as conveniências, fica o dispêndio, cortado pelo meio, acata-se a lei, e guarda-se o cobre, bendita sejam as mães engenhosas, é isso, então a partir de agora, vocês vão fazer o seguinte, eu quero que vocês parem, eu postei para vocês, uma versão de Urupês, comentada, esses comentários e análises, foram feitos por mim, então eu aconselho, que vocês sempre, a partir do que eu interpretei, vocês criem as próprias interpretações, com base no conhecimento de mundo, que vocês têm, então você vai ler Urupês, que vai cair na União Oeste, e depois você vai realizar, a atividade que está em anexo, eu quero que vocês façam, um comentário crítico, sobre o Monteiro Lobato, e suas obras, no geral, sobre isso que a professora falou, mas ponderando, sobre essa questão polêmica, da visão preconceituosa, do Monteiro Lobato, você fale, se você acha, que ele é preconceituoso, sobre essas obras infantis, se devia ser retirado, sobre essa visão dele, do caboclo, enfim, que você pegue, toda essa visão, que gira, em que gira, essa polêmica toda, e que você crie um texto, opinando sobre isso, que direcionamento você vai dar, você decide, contando que o assunto permaneça o mesmo, lógico, dê uma base para o seu texto, você tem conhecimento, você sabe quem foi o Monteiro Lobato agora, você sabe o que ele fez, você sabe o que ele produziu, você leu um conto dele, então, você consegue, a partir disso, tirar suas próprias impressões, e construir um comentário crítico, lembrando que comentário crítico, é um comentário, mas, ele é argumentativo, então, você não pode falar, sem dar base, para os seus argumentos, e a base, espero que eu tenha construído, por meio dessa aula, por meio dos textos, que eu coloquei ali, como suporte, e dos vídeos também, que eu coloquei, para dar algum suporte, para vocês, tá bom? Abraço.